Olá, bom dia! Em primeira viagem internacional, Lula assina seis atos de cooperação com a Argentina. E hoje participa da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e carimbenhos, a CELAC. Força Nacional do SUS embarca para Roraima para socorrer o povo Yanomami. Ministério da Saúde vai lançar campanha para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Terça-feira, 24 de janeiro, o Brasil em Dia já começou. Oito da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Na primeira viagem internacional do presidente Lula, Brasil e a Argentina fecharam acordos para o desenvolvimento da saúde, tecnologia, economia e relações diplomáticas. Os dois chefes de estado também se comprometeram com a democracia e a integração na região. O primeiro compromisso oficial do presidente Lula em solo argentino foi na Praça San Martín. O presidente Lula fez uma oferenda floral ao grande herói da independência argentina. Depois, seguiu para a Casa Rosada. Durante a visita, foram assinados seis atos de cooperação entre os dois governos e uma declaração conjunta entre os dois países. O presidente Lula destacou que este é um dia de celebração da retomada das relações entre Brasil e Argentina. O presidente Lula pediu desculpas ao povo argentino por declarações feitas por seu antecessor no cargo. Estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil, que eu o trato como genocida por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, todas as ofensas que ele fez ao companheiro Alberto Fernandes argentino. O presidente argentino Alberto Fernandes lembrou os desafios comuns entre os dois países, com destaque para a consolidação da democracia. Por Brasil passou Bolsonaro e por Argentina passou Macri. Pelo Brasil passou Bolsonaro e pela Argentina passou Macri. E os desafios que temos são muito parecidos. Temos desafios muito parecidos. O primeiro desafio é consolidar a democracia e as instituições. O primeiro deles é consolidar a democracia e as instituições. Os presidentes esclareceram dúvidas da imprensa sobre a intenção de criar uma moeda única entre os dois países. Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior, sempre nas moedas dos outros países. Comércio exterior sempre com a moeda dos outros países. Para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Em encontro com empresários, o presidente Lula afirmou que o BNDES vai retomar os financiamentos de projetos em outros países. O BNDES vai votar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai votar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. Em Buenos Aires, o ministro Fernando Haddad falou sobre os planos de uma moeda digital comum para ser usada apenas no comércio entre Brasil e Argentina. Segundo o ministro, esse modelo de pagamento único não vai substituir o real e o peso argentino. Então não tem nome nem prazo para entrar porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a encomenda é essa, é que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países em que dê tranquilidade. Isso independe da situação cambial da Argentina. A Argentina pode estar cheia de dinheiro daqui a dois anos que não vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países vai fortalecer o comércio exterior na região. Depois de três anos afastado das discussões dos países latino-americanos e caribenhos, o Brasil volta a integrar a CELAC. A presença do presidente Lula em Buenos Aires, na Argentina, país que hoje ocupa a presidência da CELAC, marca o retorno do Brasil ao grupo após três anos de afastamento. O governo do presidente Lula vem com esse propósito muito claro de privilegiar o caminho da negociação, do diálogo, de buscar pontos de entendimento. O Brasil participou diretamente da criação da CELAC ao convocar e sediar, em 2008, na Bahia, a primeira cúpula de países da América Latina e Caribe. Em 2010, a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos foi formalmente estabelecida no México. O grupo busca a integração e a coordenação política, econômica e social de todos os 33 países da região latino-americana e caribenha. Nós devemos aprovar uma declaração geral em Buenos Aires, se chama Declaração de Buenos Aires, uma declaração de presidentes que cobre uma vasta gama de temas e mais 12 declarações temáticas que são declarações usualmente propostas por países, mas negociadas depois e tomadas e aprovadas de forma consensual que cobrem uma ampla gama de temas. A CELAC também é uma importante ferramenta para o diálogo da América Latina com o mundo. Hoje, o grupo mantém mecanismos de cooperação com a União Europeia, China, Rússia e Índia, além de outros países. Não há que se pensar em termos excludentes ou temos que nos relacionar prioritariamente com o Mercosul ou com a América do Sul ou com a América Latina. Tudo isso compõe a reconfiguração de um panorama regional, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista econômico e da integração. E aqui no Brasil, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Franz Timmermans, se reuniu com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Entre os assuntos, a próxima conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP28, que será realizada no fim do ano em Dubai. O alto executivo da União Europeia também esteve com a ministra Marina Silva. Eles discutiram medidas para reduzir o desmatamento e promover a economia sustentável. A Força Nacional do SUS embarcou para Roraima num esforço para atender a emergência de saúde do povo Yanomami. Mais de 500 crianças morreram por desnutrição nos últimos quatro anos. Agentes da Força Nacional do SUS embarcaram nesta segunda-feira para Roraima para atender o povo Yanomami. Ao todo, 12 agentes vão atuar em hospitais de campanha na região. E estão abertas ainda as inscrições para que voluntários atuem no apoio à Força Nacional. A medida foi tomada após vários voluntários oferecerem ajuda aos indígenas. Entre 2018 e 2022, 505 crianças Yanomami morreram vítimas da desnutrição. As mudanças climáticas e a falta de assistência às populações indígenas são algumas das causas. Tem uma questão da invasão do território, que tem destruído efetivamente o território, gerado também essa mudança climática, contaminado o solo, contaminado a água, gerado atrito, gerado relações ali no qual os indígenas não tendo a sua autonomia passam a depender dessa relação. E daí a produção do alimento e a alimentação foi afetada. Em outra frente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tomou providências para apuração de supostos crimes na omissão de socorro aos indígenas. Há um desmonte das estruturas de atendimento aos indígenas, eles próprios relatam isto. Nós estamos nos referindo, portanto, a milhões de reais que são alocados para essa atividade, mas que não encontraram eficácia. É objetivo. Há denúncias de cerca de 500 crianças que morreram nos últimos anos em áreas indígenas. E isso, portanto, é revelador por si só de uma situação, primeiro, tendente à configuração de genocídio. Após a divulgação da situação do povo Yanomami, somente entre domingo e segunda, quase 20 mil profissionais da saúde se cadastraram no Banco de Voluntários da Força Nacional do SUS, um aumento de 700% em relação a dezembro do ano passado. Depois de um ano em que um jovem congolês foi espancado até a morte no Rio de Janeiro, os Ministérios da Justiça e da Igualdade Racial criaram um observatório para pessoas refugiadas que vivem no Brasil. Acelerar a análise e concessão de refúgios e diminuir o preconceito contra afrodescendentes estrangeiros no país. Esse é o objetivo do novo programa criado pelo governo federal para que o Brasil continue sendo uma referência nas políticas migratórias. Alguns migrantes africanos e haitianos no Brasil tornaram-se vítimas de violência física e simbólica no país. Nos últimos anos tem havido múltiplas manifestações de racismo e xenofobia, incluindo assassinatos, prisões arbitrárias de africanos e haitianos. Em 2021, por exemplo, mais de 29 mil imigrantes solicitaram refúgio no Brasil, a maioria venezuelanos, segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais. Para atender a esses estrangeiros, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma portaria que cria um grupo de trabalho. Nós precisamos implantar uma cultura da paz, dos direitos humanos, e isso não é uma ação estatal. Essa ação depende da nossa capacidade de o tempo inteiro dialogar, mobilizar, emular bons valores, para que com isso nós consigamos reverter os paradigmas mais profundos, mais enraizados do fascismo. Também foi anunciada nesta segunda-feira a implantação de um observatório para proteção de refugiados, que leva o nome de Moise Cavagambi, congolês assassinado no Rio de Janeiro em 2022, vítima de xenofobia e racismo. A mãe de Moise, dona Ivone, foi homenageada e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, lamentou que os órgãos de auxílio aos refugiados não tenham evitado a morte ocorrida exatamente há um ano. Lamentamos muito por não ter conseguido receber vocês e a tantas outras pessoas que nos procuraram e procuram em busca de uma sobrevivência mais digna. Hoje nós estamos aqui dando um passo importante para o reconhecimento e efetivação dessa dignidade. E o governo criou também o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. Quem vai coordenar os trabalhos é a Secretaria Nacional de Justiça. O Ministério da Justiça, na pessoa do ministro Flávio Dino, optou por criar o Observatório Nacional contra a Violência a Jornalistas. E incumbiu a esta Secretaria Nacional de Justiça a função de gerenciar e tocar esse importante projeto. Nós vamos monitorar, mas não apenas monitorar os casos de violência, cobrar das autoridades competentes, que medidas sejam tomadas, que investigações sejam feitas de forma rápida para que a gente possa, em conjunto, da sociedade civil, das entidades de classe, frear essa escalada de violência. O Ministério da Saúde alerta sobre a importância de completar a vacinação contra a Covid-19 e anunciou uma campanha para incentivar a imunização contra diversas doenças. Nesse começo de ano, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde novembro de 2022. Para manter essa tendência, o Ministério da Saúde enfatiza a importância de tomar as doses de reforço para prevenir a doença. Daniel e a esposa já tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. E hoje vieram trazer o pequeno Fernando, de três anos, para ser imunizado. Nós, os pais, nós já tomamos, né? E a gente vai fazer todo o circuito aí, tanto dele quanto da Amanda, para dar todas essas doses. Quase 70 milhões de brasileiros ainda não completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19. Muitos são crianças. Essa cientista, especialista em vacinas, explica a importância de completar o ciclo vacinal. O decaimento das mortes que a gente está observando, justamente, é um reflexo da vacinação. Então, as vacinas conseguiram imunizar as pessoas e também a gente tem uma questão com relação ao vírus, que ele está menos, é mais infectivo, mas ele está causando doenças menos graves. Para garantir o reforço na vacinação da Covid-19 entre crianças de 3 a 11 anos, o Ministério da Saúde enviou recentemente mais de 740 mil doses da Coronavac a todos os estados e o Distrito Federal. E anunciou que no próximo mês vai realizar uma campanha para incentivar a retomada dos índices de vacinação no país de várias doenças. Esse pai veio trazer a filhinha Romy de 3 semanas de vida para ser imunizada e garante que está fazendo a sua parte. As vacinas são muito importantes para não correr riscos com doenças perigosas, né? O hepatite, o BCG. Então, eu acho que é uma responsabilidade para não ter problemas no futuro com a bebê. A gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto